Oi, vaidosas! Tudo bem com vocês, gente? Como vocês viram aí no título, eu vim compartilhar com vocês esse produtinho aqui maravilhoso, que é o delineador em gel da Zanf. Vim compartilhar com vocês a qualidade desse produto que eu amei, estou apaixonada por ele. Eu vou mostrar pra vocês aqui no meu braço o traço dele. Eu estou apaixonada nesse produto, nesse delineador. Ele é muito pigmentado, ele é um pretinho bem forte. E o pincel dele, geralmente os pincéis que vêm em delineador em gel ou qualquer outro delineador em líquido, eles não são tão bons assim, mas eu amei aplicar com ele, fazer o delineado com ele. Vou fazer um traço aqui no meu braço pra vocês verem. E ele desliza muito bom, muito macio e é muito pigmentado. O que você fizer com o pincel, ele acompanha, ele não fica... não é duro, sabe? Ele é bem gostosinho de fazer e bem facinho também. Geralmente pra quem não tem prática com o delineador em gel é o mais indicado pra você ir praticando até chegar à perfeição, né? Então essa aqui é uma ótima dica pra vocês. Esse delineador em gel da Zanf. Foi um precinho bacana, né? Eu paguei acho que R$19,00 nele. E valeu super a pena esse produto e eu vim compartilhar com vocês como ele é bom. As qualidades desse produto, ele é muito pigmentado, desliza facinho o traço dele. O pincel dele é muito bom, geralmente os pincéis que vêm em delineador, tanto em gel como em líquido, eles não são tão bons para aplicar. Mas eu me surpreendi com esse, ele desliza... ele é muito bom, muito facinho de aplicar. O produto desliza bem facinho com ele, acompanha o movimento da sua mão, aquilo que você quer fazer com o traço, ele vai... acompanha super bem. E ele não borra muito. Na verdade ele não borra nada, né? Vou esperar aqui secar um pouquinho pra vocês, que eu fiz esse traço aqui, pra vocês verem como ele não borra fácil. A não ser que você passe demaquilante, né? Você realmente quer tirar o produto, mas ele... ele é muito... ele fixa bem, ele não borra. Ele não craquela, não fica craquelado na pálpebra, depois que seca, tem alguns que eu usei e ficou... Ele não borra fácil, ele é bem... ele fixa bem, a fixação dele é muito boa. Então só elogios para esse delineador em gel da Zanf. A Zanf arrasou, né? Olha, gente, tá quase seco, não tá seco ainda, mas ó, você passa a mão, passa a mão e ele não borra. Se o seu delineador, ele não é tão bom assim, ele vai borrar. Então, gente, essa foi essa resenha, essa dica rápida aqui pra vocês, desse delineador em gel da Zanf. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha. Aproveita e já se inscreve no canal aí embaixo, deixa seu gostei pra mim também, que isso me incentiva a gravar sempre mais vídeos assim pra vocês. Que a sua semana seja abençoada, fiquem todos com Deus. Um beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho